Roda sem sol Roda demais, nada través Uma légua e meia, uh Uma brasa em semeia, uh You, you, you Deixa o sal no mar Deixa tocar aquela canção One more time, I, I 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 Trate-me tarde, trate-me tarde Como um candeeiro, oh Somos do interior do milho Yes, I know you sound Need you cantar Naquela canção One more time, I, I One more time, I, I One more time, I, 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 I One more time, I, I One more time, I, I One more time, I, 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 I Nada demais, nada através Uma légua e meia, uh Um abraço e semeia, uh You, you, you E este é um de são Dei de cantar naquela canção One more time